Oi gente, tudo bem com vocês? De todo meu coração, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um vlog pela graça, misericórdia e fidelidade do nosso Deus e já de início aí mostrando para vocês o moço que veio colocar as cortinas e ajeitar algumas coisas aqui em casa. Também, gente, gostaria de mostrar para vocês aqui que eu comprei esse kit de acessórios para o nosso banheiro, né? Porque não veio aqui essa boniteira, veio a parte do papel higiênico para colocar toalha. Ele tem sete peças, né? Vocês estão vendo aqui sete peças e eu amei ele, gente. Pessoal, estou mostrando aqui para vocês como que está o andamento aqui da nossa casa. Vai demorar um pouco ainda para pôr as coisas em ordem, mas hoje a gente instalou as cortinas. Só não instalamos as cortinas da cozinha porque a gente resolveu colocar persiana por causa que pega muito sol e tudo. Daí meu esposo resolveu colocar uma persiana. Então ainda vai demorar alguns dias até o rapaz vir aqui ver certinho, tirar as medidas. E nos outros pômodos da casa a gente colocou todas as cortinas, né? A Evelyn está aqui desamassando com o secador, desamassou bem, né filha? Não desamassou mesmo, mas ela desamassou. Dá uma desamassada. Dicas lá da nossa amiga Elze que falou, né? Eu recebi... Eu recebi várias dicas e uma delas foi da Elze que ela falou para secar, não, tentar desamassar com o secador. É... Assim, com certeza vai desamassar, gente, conforme, né? For passando os dias, mas a Evelyn está tentando dar uma ajeitada aí porque a Evelyn está incomodada, né filha? É, sim, estou incomodada. Então, ó, a cortina dela também já foi instalada. E, gente, o quarto da Evelyn está ainda muito bagunçado, como vocês sabem, né? Na verdade a casa toda, mas ainda não chegou, é... Não chegou o guarda-roupa, né? As coisinhas dela, mas assim quando a gente está organizando, arrumando, a gente quer fazer um vídeo mostrando a gente decorando, né? Cada cúmulo da casa e depois mostrando tudo certinho. E eu também, gente, estou lavando roupa, resolvi lavar uma roupa porque nunca vi, já tem bastante roupa suja. Fazendo um almoço rápido, prático, aqui uma carne moída com arroz, né? Ontem a gente fez uma comida bem caprichada no domingo, um arroz bem saboroso. Hoje também vai ser uma comida saborosa, porém simples, fazer uma carne moída com arrozinho, né? Porque a gente não tem tempo pra nada. Ontem eu achei que ia conseguir agilizar um pouco a organização, mas vai demorar muito tempo pra todas as coisas se ajeitar. É muita coisa, gente. O meu esposo, ele está ali ajeitando o varal e eu estou aqui, ó, lavando roupa aí, ó. E é isso, pessoal, a baguncinha. Aqui no fundão, muita bagunça, muita caixa que a gente vai jogar no lixo. Estou separando as coisas aqui, ó, que essa aqui é a caixa pra jogar no lixo, aquela ali. Tem muita coisa aqui, brinquedo do Victor, que falta organizar tudo. Aqui o homem, o dono da data, vem aqui, dono da data agora é nós. O cara que a gente comprou a casa, deixou esse resto de bagunça aí da construção. Ele falou que logo ele vem buscar e meu esposo está aqui lutando, gente, pra pôr um varal, né, pra mim, que eu estou precisando. E ele está aqui ajeitando. Fala oi, pessoal, amor. Olá. Ó, meu marido só vem morrendo agora, gente, porque ele não para um minuto. Não, ninguém para, na verdade, aqui em casa, né, amor? Todo mundo na correria. Victor do céu, que sol, meu filho. Victor, vai na sombra. Então é isso, pessoal, aqui muita bagunça, não escondo nada aí, ó, vocês estão vendo muita bagunça, mas depois vocês vão ver também tudo organizado, se Deus quiser. Não sei se vai demorar, mas a gente... Ó, o Victor fala oi, você não falou oi, né, Victor? Olha, gente, como que está o céu, como as nuvens, hein, amor? Vai ser que vai chover, amor? Hein, amor? Você viu como está cheio de nuvem? A gente está com um meio de chuva aqui, então, enquanto a gente não fazer pelo menos um barraquinho para a gente guardar as coisas aqui, gente, fica meio difícil para nós. Mas, com o tempo, tudo vai se agilizar, se Deus quiser, vamos fazer uma cobertura aqui, um dos projetos para essa casa, fazer uma cobertura por causa do sol e também para proteger as coisas, né, de chuva e sol, ali no fundo também a gente tem um projeto de fazer uma edícula, mas isso é conforme a gente pode, né, um passo de cada vez. E o Senhor Jesus vai nos dando instrução de como, né, a gente deve fazer as coisas, o tempo dEle, a ordem dEle, tudo dEle, o controle é dEle, né, sempre pedindo a direção e Jesus vai nos direcionando e a gente vai conseguindo as nossas coisinhas. E o Senhor Jesus vai nos dando instrução, E o Senhor Jesus vai nos dando instrução, Amigas, a gente terminou a parte lá de fora, como vocês viram, deixamos tudo brilhando, graças a Deus. Eu também lavei bastante roupa, a máquina ainda está batendo, e agora eu e o marido vamos limpar aqui dentro de casa, pelo menos tentar dar uma amenizada no chão que está muito, muito sujo mesmo. Nunca mostro o marido trabalhando, vou aproveitar hoje e filmar para vocês um pouco, né amor? Não é todo dia, gente, ele trabalha bastante, como vocês sabem, à noite, mais de dia, então não é todo dia que ele pode me ajudar, mas hoje a gente está junto porque é muito serviço para eu me dar conta sozinho. E aí a Evelyn foi para a igreja, está tendo um trabalho dos jovens, Vitor, atrás de comida, né Vitor? Tá, já a mamãe vai fazer. Calma aí. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, a máquina está aqui batendo, olha o tanto de roupa, gente, que eu lavei. Eu lavei tudo isso de roupa, ó, mais chinelo lá no muro, sapato, tênis, esses aqui já secou. Então, gente, hoje está bem, olha como está gostoso aqui, gente, tudo lavadinho, tudo fresquinho. Agora eu vou limpar a parte de dentro, o que você está procurando? Tem tapete, velho, aí, os tapetes. Agora, olha aqui a baguncinha da cozinha, mostrando para vocês, e agora eu vou parar de próximo, o meu marido vai brigar comigo, porque eu não estou ajudando ele. Gente, coisinho de manga aqui na cidade, aqui na avenida, super baixinho, né Vitor? Cheio de manguinha, mas tudo está verde ainda, não pode tirar. Que graça, né Vitor? Olha lá, tem bastante manga, olha como ele está carregado. Olha, olha, Vitor. Ai, gente, a gente estava lá na vó branca, daí agora a gente está indo embora. Ficamos a manhã toda lá com ela, né Vitor? Gente, olha quem chegou do pet shop. Pessoal, eu pensei até que não era princesa, dá uma olhada aqui. Mas eu estou fovinha, assim mesmo, gente, eu tive que fazer uma depilação com o pé da cabeça aos pés. Pessoal, ela estava muito, mas muito embolada. E também, gente, agora está calor, né filha? Ela vai ficar fresquinha. Põe a soltela, para dar uma dadinha para o pessoal ver ela. Olha, gente, olha. Oi, meu amor, e cadê o meu amor? Eu nem sabia que isso aqui era preto. Ai, minha vaquinha olhando verde. Ai, me bebe a água, gente. Agora parece uma vaquinha mesmo. Ai, que sede que ela estava, tadinha. Ai, o Vitor não deixa eu filmar? Amorzinho da avó, ainda bem que o rabo dela até ficou certo. Imagina, gente, ter que rapar o rabinho dela também. Cadê o meu amor? Olha a mão da bolinha. Ela que ficou a princesa. Ai, descansando, a belezula. Gente, eu nunca contei para eles, é, da Diana. Não contou? Gente, eu esqueci de contar para vocês na correria, da mudança, tudo. A nossa Diana, no dia 31 de outubro, ela saiu e não voltou mais. A gente não faz ideia o que aconteceu com ela, se alguém catou ela, se ela foi atropelada, se ela está viva. A gente procurou ela em todos os lugares que vocês imaginassem. Saímos à tarde da noite, todo mundo procurando. Os lugares assim que ela é acostumada a ficar, né? Quem está chegando aí no canal, às vezes não está entendendo o que eu estou falando. É que eu tinha adotado, gente, uma gatinha que era de rua. E ela se adaptou conforme passado o tempo a nós. Ela sempre saía, passava dois dias fora e voltava. Até que foi diminuindo, né, essas saídinhas dela. Ela nem estava saindo. Quando ela foi sair, já fazia quase um mês que ela não tinha saído para dessas, é, saídinha. Ela saía por causa das necessidades dela e voltava. Sim, e a gente dava vacina para ela não entrar no cio, né, porque como que ela saía muito, assim, eu tinha medo dela entrar no cio e nem me voltar ou pegar a cria. Mas ela não voltou, gente. Infelizmente, todos nós ficamos muito tristes que a gente ia se apegar demais com a Didi. E ela não voltou. E a gente acabou se mudando sem a Didi por causa disso. E ficamos muito tristes, gente. Infelizmente, não sabemos. Mas sabe que eu ainda tenho esperança de encontrar ela? Quando eu for lá ver a avó, eu sempre fico olhando, né, nas ruas lá. Ainda tenho, ainda... Como a gente não sabe o desfecho da história, né... E eu quero te dizer hoje, meu amigo e minha amiga, se você está aí, né, talvez se esquecendo que você alcançou algo em sua vida pela misericórdia do Senhor, está esquecendo de agradecer a Deus, de espalhar, né, o que Deus fez em sua vida com seus amigos, com alguém que Deus colocar na sua vida, eu quero te lembrar, não perca mais oportunidade. Dê testemunho do que Deus fez na sua vida pra inspirar mais vidas, a engrandecer o nome de Deus, a buscar o nome de Deus, a viver com Deus, né... Somos instrumentos do Senhor nesse mundo, nessa geração. Não podemos nos calar, não podemos ficar paradas. Uma palavra que você fala do que Deus fez na sua vida, pode mudar vidas de muitas pessoas, que talvez estão perdendo a esperança de encontrar paz no coração, de ser vencedores, porque todos nós que vivemos com Cristo, já temos experiência, já passamos por momentos que vencemos. E um dia, lá atrás, nós éramos essa pessoa sem esperança, sem atitude, e hoje somos o que somos, porque Deus tem nos ajudado. Então, quero te dizer, se você está vivendo algo bom, nunca, jamais, em tempo algum, se esqueça que você está onde você está, porque Deus permitiu que você tem o que você tem, porque Deus permitiu, você foi curado, você está saudável, porque Deus tem permitido. E é tudo por Ele, nunca se esqueça, gente. E peço também, meus amigos e minhas amigas, que vocês deixem aí um like para me ajudar. Comente se vocês tiver vontade de falar algo, assim, que você está sentindo. Comente aí, eu amo ler o comentário de vocês. Para mim, assim, é algo, assim, que eu tiro um tempinho especial para isso. Eu sento em algum lugar mais quietinha e fico lendo comentários por comentários. Vocês não estão escrevendo em vão. Eu leio cada comentário com muito carinho e com muito respeito a vocês, amigos e amigas aqui do canal. E se você chegou agora e ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever e fazer parte desse grupo de amigos e amigas aqui, que é o nosso canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações e fique por dentro de tudo, 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 gente, que eu postar. Agora já é bem à noite, né, tarde da noite, na verdade. Nem tão tarde, mas já é tarde, né? E eu comecei, né, sentindo no meu coração, assim, uma vontade de começar o vlogar. Meu esposo está trabalhando, meu filho Vitor dormiu. A Evelyn está aqui dormindo no sofá. E eu estou aqui com a câmera, né? Estou aqui com o celular conversando com vocês. E, gente, eu tenho que organizar, entre aspas, aqui, as roupas do Vitor e da Evelyn. Colocar tudo dentro de um saco, as que estão fora, e colocar tudo lá dentro do meu quarto. Porque amanhã vai ser um dia bem bacana, mas também de muita bagunça. Vai vir os rapazes montar o guarda-roupa da Evelyn e do Vitor, que eles ainda estão sem. E amanhã vai chegar, gente. Estou muito feliz, bem animada, né? Pedindo ao Senhor Jesus, assim, que esteja no controle, que dê tudo certo. Que amanhã seja um dia de bênção, como tem sido todos esses dias. E é por isso que eu estou aqui, gente, já tentando organizar, porque o quarto vai precisar ficar... Olha eu puxando aqui, ó. O quarto deles vão precisar ficar livres, porque o rapaz vai trazer os guarda-roupa desmontados, né? E ele precisa de espaço para montar. O guarda-roupa da Evelyn, gente, eu escolhi um tamanho bem grandão. Ele, eu acho, é quase do tamanho do meu. O meu guarda-roupa é bem grandão mesmo, né? E o da Evelyn, se não for grandão igual o meu, é quase. Bem grandão mesmo. O do Vivi é grande, mas não tanto quanto o nosso. Por ele ser, assim, ainda mais novinho e a gente mulher, querendo ou não, a gente tem mais roupas. Não que o Victor não tenha igual a Evelyn, mas na questão de mais vestidos, casaco. Os meninos, geralmente, assim, duas calças, dez camisas e já montam looks pelo ano inteiro. Nós, mulheres, sempre tem um pouquinho mais, né? E ela, por ser mocinha, daí tem mais coisinhas, assim, para ser guardada. Mas o guarda-roupa do Victor também é super grande, super bacana também. E eu estou aqui, gente. Vou mostrar para vocês como que já está aqui o meu quarto cheio de sacolas que eu estou colocando. Estou até separando, assim, a roupa da Evelyn. O que é de calor, o que é de frio. E do Victor, mesma coisa. Para quando ser montado os guarda-roupa, a gente já ir, assim, bem assim, avante, sabe? Pegar a sacola e saber o que está pegando, não precisar ficar separando de quem é quem. E daí fica mais prático. Dá um pouco de trabalho agora, porque estava tudo misturado. Mas, assim que montar o guarda-roupa deles, fica mais fácil, né? A gente ganha tempo. Porque a gente não pode ter preguiça de fazer as coisas. Porque quem é preguiçoso sofre, viu? O preguiçoso sempre trabalha dobrado. Eu sempre ensino isso para os meus filhos, desde pequenininho. Tem vezes que eles ficam enrolando, que é coisa normal, né? Eles ainda estão aprendendo, né? Eles estão crescendo. E nós, como pais, temos que ensinar essas coisas para eles. Eu sempre falo, filhos, faz as coisas bem feitas desde o começo. Não faça de qualquer jeito. Porque se vocês fazerem de qualquer jeito, vocês vão ter que fazer de novo. E se a gente pegar, assim, o que ter de fazer e fazer bem feito, a gente ganha tempo, não se estressa, né? Não passa nervoso, não se irrita e não passa vergonha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.